Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do Enem. Vamos lá! A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Diz-se, nesse caso, que a rampa tem inclinação de x por cento, como no exemplo da figura. Você tem essa figura aqui, na horizontal você tem um metro, na vertical você tem 20 centímetros, portanto, disse que a inclinação é de 20%. A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial, cuja base, situada 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Aí a gente tem a figura aqui. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município, onde ela está localizada, exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Para atender as normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser item A, elevado em 40 centímetros, B, elevado em 50 centímetros, item C, mantido no mesmo nível, item D, rebaixado em 40 centímetros, item E, rebaixado em 50 centímetros. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu sempre gosto de começar perguntando o que o anunciado pede? Professor, o anunciado pede que a gente diga o que tem que acontecer com o nível da garagem. Como assim? Professor, de acordo com as normas técnicas do município, a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial tem que ser de 20%, professor. E qual que é a inclinação dessa rampa aí do projeto? Aí eu não sei, professor. O anunciado explica que para cada metro medido na horizontal, mede-se X centímetros na vertical. Diz-se, nesse caso, que a rampa tem uma inclinação de X%. Semelhante ao que acontece aqui. Se você tiver 1 metro na horizontal e 20 centímetros na vertical, então a inclinação é de 20%. Professor, mas aqui no projeto nós temos 8 metros na horizontal e 2 metros na vertical. Tem como a gente calcular essa inclinação? Tem sim! Vamos adotar um procedimento semelhante ao descrito aqui no anunciado. A gente vai ver. Para cada metro na horizontal, teremos quantos centímetros na vertical aqui? Professor, eu não sei. Você sabe quantos centímetros correspondem a 2 metros? 2 metros correspondem a 200 centímetros, professor. Ótimo! Para cada metro na horizontal, nós temos quantos centímetros na vertical? Professor, eu não sei. Para determinar, nós podemos fazer uso de uma razão. Temos 8 metros na horizontal e quantos centímetros na vertical? 200. Nós podemos simplificar essa razão e obter uma razão equivalente. Como assim, professor? Nós podemos, por exemplo, dividir em cima e embaixo por 8. 8 dividido por 8 é fácil, professor. Dá 1. E 200 dividido por 8? Professor, dá 25. Exatamente. 4 vezes 25 é 100. Então, 8 vezes 25 é 200. Em outras palavras, 200 dividido por 8 dá 25. Então, nós podemos dizer que nesse projeto aqui, ó, a rampa tem uma inclinação de 25%. Entendi, professor. Porque para cada metro na horizontal, nós temos 25 centímetros na vertical. Ótimo! Essa inclinação aí está boa? Não, professor. Não está boa. Porque a inclinação máxima deve ser de 20%. Então, algo vai ter que mudar. O nível da garagem vai ter que mudar. Mas o nível da garagem vai ter que ser elevado, mantido ou rebaixado? Professor, eu não sei. A inclinação, nós queremos que aumente ou que diminua? Professor, a gente quer que a inclinação diminua. Então, nós vamos ter que rebaixar o nível, professor? Não, se o nível fosse rebaixado, a inclinação seria maior. Como assim, professor? Basta você analisar a situação, ó. Olha aqui a rampa do jeito que ela está projetada. Se o nível fosse rebaixado para esse nível aqui, ó, o que aconteceria? Nós teríamos uma inclinação maior. O esforço para subir desse nível mais baixo até o nível da rua teria que ser muito maior. Nós não queremos isso. Nós queremos uma inclinação menor. Entendi, professor. Então, o nível vai ter que subir. Exatamente. O nível da garagem vai ter que subir. Você pode aterrar aqui a garagem e elevar o seu nível. Dessa maneira, a rampa ia ter agora esse outro aspecto. Perceba que a inclinação aqui seria menor. Para subir agora desse nível da garagem aqui, ó, para o nível da rua, o esforço teria que ser menor. Só porque essa inclinação aqui é menor. Certo, professor. Mas eu quero que a inclinação seja de 20%. Quanto que o nível da garagem vai ter que subir? Isso a gente vai determinar agora. O comprimento da base da rampa deve ser mantido. Então, ainda teremos 8 metros na horizontal. E na vertical, quantos centímetros a gente deve ter para que o nível seja de 20%? Nós desejamos que para cada 1 metro na horizontal, nós tenhamos 20 centímetros na vertical. Para que a inclinação seja de 20%. Mas aí, quantos centímetros a gente precisa ter aqui na vertical? Não sei, professor. A gente pode usar uma letrinha e multiplicar em cruz. Por um lado, nós temos 1 vezes x, que é x mesmo, igual a 8 vezes 20, que dá 160. Entendi, professor. Então, na vertical, nós devemos ter apenas 160 centímetros. A rampa deve ter esse aspecto aqui. Na vertical, a gente tem que ter apenas 160 centímetros. No projeto inicial, a gente tinha 200 centímetros. Então, o nível da garagem deve subir quanto? 40 centímetros, professor. Então, o item correto é o item A de avião. O nível da garagem deve ser elevado em 40 centímetros. Para que na vertical, na rampa, a gente tenha apenas 160 centímetros. Na horizontal, vamos continuar com 8 metros. Como nós vimos, 160 está para 8, assim como 20 está para 1. Dessa maneira, a inclinação torna-se de 20%. E não 25% como era antes. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri